11 de janeiro de 2024, quinta-feira, muito obrigada pela sua companhia, a sua informação em primeira mão aqui no Super Canal. E você vai ver na nossa edição de hoje, um homem de 55 anos ficou soterrado em uma obra na Travessa José Santana, no bairro Santo Antônio, em Caratinga. O colega de serviço dele verificou a situação e imediatamente já chegou e retirou a terra de cima dele e retirou a vítima do buraco. Se não tivesse ninguém perdendo um instante, era coisa de, eu creio assim, mais ou menos, não aguentaria mais 15 minutos debaixo da terra. Um vereador que abriu um caixão durante a pandemia para questionar o laudo de Covid-19 teve o processo de improbidade administrativa arquivado pelo Ministério Público de Minas Gerais. A gente vai abrir esse caixão e a gente vê o que tem aqui dentro, a gente vê o respeito. Então, o senhor com quantos anos? 92. 92 anos. Então, eu estou aqui hoje aliviado e também orgulhoso do Judiciário de Minas Gerais por fazer justiça também. Inusitado e quanta ousadia, um homem furtou uma viatura da Polícia Militar em Leopoldina. Ele foi detido. A Polícia Civil divulga fotos e nomes de foragidos da Justiça. Atenção! A Prefeitura de Caratinga interdita a estrada de acesso ao distrito de Dom Lara. Pedimos a colaboração de todos nesse momento difícil. A gente sabe que no momento de chuva a gente tem esses transtornos mesmo. A Polícia Militar efetua a prisão de um homem de 55 anos por disparo de arma de fogo no bairro Santa Zita, em Caratinga. Na residência do mesmo indivíduo foi encontrada uma carabina calibre .22, munições calibre .38, calibre .22 e também .380. Hoje tem alerta na edição do nosso telejornal. Não caia em golpes de cobrança do IPVA 2024. Saiba como se prevenir. Confira, vai pagar via PIX ali, confere o beneficiário ao Estado de Minas Gerais. Atualização de 118 que não retornaram ao sistema prisional após a saídinha de fim de ano. 81 detentos foram capturados pela Polícia Militar. E você vai ver também férias divertidas. Lugano, Caratinga, promoverá uma oficina de cupcakes para crianças com muito chocolate e complementos deliciosos. Está pedindo para entrar em contato aqui através do nosso WhatsApp, que aí a pessoa vai fazer o agendamento de quantas crianças vão vir, que tem gente que tem mais de uma criança, porque a gente não tem um espaço tão grande e a gente quer oferecer conforto e segurança para as nossas crianças. Tem outras notícias do país, do estado, da cidade e da região que você confere nesta quinta-feira. Jornalismo de credibilidade é no Super Canal. Jornalismo de credibilidade é no Super Canal.